Hahahaha Vamos só dar o Raylith Isso garoto YOLOOOOOO Alternativa Seja bem vindo Ou bem vinda Lufreitas Como é que evolui de level? Então, ta ligado aquela parada de habilidade Que você coloca lá no teu loadout Você tem que completar todos aqueles lá Você tem que pegar todos aqueles E ai você evolui É assim Ou tem que fazer algo tipo muitos reparos dos motores e tal Não, só aquela parada da habilidade mesmo Quando você ta lá, quando você ganha seus pontos Você pode ir lá nas suas habilidades É tipo um Uma estrelinha Parece uma estrelinha Que fica do lado de um corpo É ali que você coloca as suas habilidades E ai pra você ativar a sua habilidade Você tem que segurar o O botão esquerdo Do mouse Pra ativar a habilidade que você quer Ai E aí, o jogo finalmente! Você sabe o que é caviar? Pois eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Já saiu o jogo? Sim, já saiu o jogo. Foi hoje praticamente... Hoje não, né? Ah não, só mais de meia-noite. É, foi hoje. Hoje. Hoje a gente já saiu do beta. O beta foi até o dia 12, alternativa. Vamos lá. E aí, Tim? Só vai. Só vem, vem e tira. TE, entre aspas. Isso, TE, melhor. TE é mais fácil de saber. Nossa, tu sai dessa porta aí, me assusta mesmo. Só não olha pra trás ali, Messi. Nossa. Sei lá, né? Julinho. Tu não tá nessa sala, Julinho. Meu pai do céu. Vi um corvo ali na direita. Meu pai. GG. GG. Corre, negão. Corre, negão. Julinho. Pode, por favor. Me ajudar, cara. Aaaaaaah. Ah, meu Deus. Meu Deus do mal. Eu não consigo chegar pra cima. Mano, eu não consigo. Mano, eu não tô conseguindo chegar pra baixo. Ah, quem foi? Não. Mãe. Não. Não. Mano, eu não consigo. Mano, meu mal, você tá invertido. Eu não sei porquê, cara. Caraca, Julinho. Na moral. O ruim é que é o invisível, tá ligado? Não sei se ele tá por aqui ainda. Não sei se ele tá por aqui ainda. O ruim é que é o invisível, tá ligado? Não. Não. De novo eu, cara. Me deixa em paz. Meu mouse tá ao contrário, cara. Eu não sei o que que tá acontecendo. Depois daquele susto que eu tomei... Você recupera, tio. Eu acho que eu fico... Eu fico... Eu já tô escondido. Nossa, cara, na moral. Não. Gente, desculpa se eu deixei vocês... Insudecidos, mas... Não deu, tá ligado? Tá com delay pra todo mundo? Não tava antes. É isso que eu achei estranho. Como sobrevivir com um gancho no pescoço. Bás facadas. Você tem que ser uma pessoa forte, tá ligado? Ah, agora que você vem? Caraca, ele veio de novo. Tá, eu tô com o eixo invertido, cara. Ferrou. 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 Três pessoas só. Caraca, velho. E eu não... Eu não... Mano, sério, eu gritei muito alto agora, cara. Ainda bem que são dez horas. A gente não pode deixar esse cara morrer, tá ligado? Ah, ele morreu. Ferrou. Eu não... O granão esfuscou assim no peito. Caraca, velho. De jogar assim com esse baú. Ah, sério, mano. Ele tá aqui do lado. Eu já tô te vendo, filho. Como é que eu inverto? Super legal! Eu 나� salvation. Eu essasainéias que deixa a gravar aqui. Por que assim entra. Caraca, velho. Com o uixo. Eu sei se responde com o caminho. Que levanto há Senado. sprichteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteente. Merda! Ai que esse daqui foi muito rápido, velho. Mano, eu estou concentrado aqui! Nossa, tá, mais um caiu, ferrou Esse daqui tá perdido, cara. A não ser Nossa, é isso Gente, vocês estão me seguindo Para mim, sacaneado Fala que por aqui tem alguma coisa Sério, se eu achar o alçapão Agora Nossa, nada aqui Arruma dele no som do jogo, please Tá, quando eu Quando eu acabar esse jogo aqui A gente Eu paro a live e volto, tá bom, gente? Que estilo de jogo é esse? É... Pique e pega Pronto, beleza Agora eu estou torcendo para ninguém me achar aqui Pelo amor de Deus Juninho, tu não me viu, Juninho? Estilo do campo Pera, ué Ué, voltou Tá normal Ué, gente O eixo XY Tá normal agora Tá, a gente tem que achar esse alçapão, cara Opa Não, isso daqui não é alçapão Resident Evil Online Juninho, me deixa em paz, Juninho Você não estava com o cara da serra, Juninho? Como assim? Juninho, tu não pode ficar olhando a live Enquanto está jogando contra mim não, cara Como assim, velho Cadê a parceria? E a amizade, mano? Isso não está normal aqui Mas eu vou fazer isso Eu só vou abrir a live e fechar, entendeu? É, coisas, tipo, 5 minutinhos No máximo Eu acho que estou vendo esse gay por vir Porque ele é um dos tops de visualização do vídeo Como é esse tipo? Tipo, H1Z1 É, pensa num pique-esconde Macabro Então, é nesse nível Sério, o bagulho aqui é muito É sinistro Vocês já É porque vocês chegaram depois Vocês não viram eu gritando aqui que nem louco Que nova ganha Mano, eu preciso achar um alçapão, cara Eu já vim aqui Não! Ele está ali Não finge que ele está se escondendo de mim, não, cara Me deixe em paz Ah, não, velho Ele já me viu Isso, isso Isso Mano, assista Tá, então tá, pessoal Vamos lá Quem era o assassino Nossa, Juninho Não era você Você é muito falso, cara Na moral Rapaz Esse negócio aqui, ó Ué, eu sou um botão normal? Então, vamos lá FateFat Podigas Podinho dos Paranoe Leonardo Leonardo Turek Sejam bem-vindos Caraca, velho Então, pra quem não sabe sobre o jogo Eu vou explicar aqui agora O jogo É tipo um pique-esconde Só que De um modo assustador Você está dentro de um lugar E Você tem mais três amigos Ou seja São quatro sobreviventes Que ficam ali nesse lugar E um assassino Esse assassino tem que matar todo mundo Pra ganhar Então, vamos lá Vamos lá